Fui tão triste ver no teu olhar A dor que ali sentia Como prova por tão grande amor Te cravaram numa cruz Ninguém mais poderia além de ti Perdoar os meus pecados Com a autoridade garantir Vida eterna e paz Mas a cruz não conseguiu vencer Falta toda a minha vida Aleluia, Cristo quer viver Entre nós liga outra vez Novamente eu posso adorar Tenho espírito em verdade Eu posso adorar de novo meu amor A Jesus, meu rei, meu salto Foi tão triste ver no teu olhar A dor que ali sentia Como prova por tão grande amor Te cravaram numa cruz Ninguém mais poderia além de ti Perdoar os meus pecados Com a autoridade garantir Vida eterna e paz Mas a cruz não conseguiu vencer Falta toda a minha vida Sua aleluia, Cristo quer viver Entre nós liga outra vez Novamente eu posso adorar Tem Espírito em verdade Preparar de novo o meu amor Pra Jesus, teu reino e só pra tu Mas a cruz não conseguiu vencer O autor da minha vida Aleluia, Cristo rei e veio E o nome de outra fé Novamente eu posso adorar Tem Espírito em verdade Preparar de novo o meu amor Pra Jesus, meu rei, meu salvador Pra Jesus, teu reino e só pra tu Pra Jesus, teu reino e só pra tu